Oli, você não quer vir de andar com a gente? Podemos chamar também o Vinícius e a Sabrina, mas a confusão toda não deu nem pra conversar com eles. Sabrina tá meio coitada. Obrigada, Léo, eu tô exausta. Ah, mas o restaurante é tão perto e a gente também não vai demorar muito. Léo, ela já falou que tá cansado. E quando uma mulher fala assim, melhor não insistir. Não vai ser uma boa companhia, não é? A Alice tem razão. Hoje não. Fica pra um outro dia. Um bom jantar pra vocês. Tá certo, tá certo. Mas parabéns pela exposição, tava linda. Obrigada. Volto em outro dia com mais calma. Penissagem sempre se tumulto. Boa noite. Prazer. Boa noite. Vai embora. Alice. Alice, Alice. Espera. Espera porque eu não quero fazer minha avó correr atrás de você. Ué? Eu não tô pedindo companhia de ninguém, eu tô? O que você quer? Quer fazer escândalo? Ah, por quê? Você tá com vergonha de alguém, é? De quem? Da Olivia? Olha aqui. Essa menina tá jogando charme pra cima de você, sim. E você tá dando mole pra ela na minha cara. Alice, chega. Tá? Chega porque você já estragou a minha noite. Você estragou a minha noite? Que isso? Com esses convites propositados, sorrisos melosos, esses olhares. Você sabe de uma coisa? Você não tá nem aí pro seu filho, tá? Você tá dando uma de bom humor, sabe pra quê? É pra levar a Olivia pra cama. Não fala besteira, Alice. Alice, olha a bacharia. Tomara que você não ganhe a guarda do Francisco. E tomara que o juiz diga um não bem grande, bem sonoro. É aqui, Alice. Não fala do meu filho, se eu não me tem na sua cara. Solta! Pelo amor de Deus, pare com isso. Alice! Deixa isso. Para. Muito obrigada pela presença de vocês. Fiquei contente que vocês gostaram da exposição. Tchau, boa noite. Oi, Léo, o que aconteceu? Ah, Olivia, a Alice pegou um táxi, deu um ataque de ciúme e foi embora. É, ué. Parece que tem um gênio difícil e não esconde isso. É, Olivia. A Alice é louca. Se os jovens não sabem viver em paz. Ela é um pouquinho ciumenta também, né? Seu bisavô dizia sempre uma frase de que eu não me lembro, um autor que diz, uma mulher ciumenta sempre encontra mais do que procura. Eu acho que é o que vai acontecer com a Alice. Vai pra casa. Esfria a cabeça. É, eu vou fazer isso, Olivia. Amanhã é outro dia. É. Bom, Olivia, eu não sei se isso adianta alguma coisa, mas... Bom, amanhã eu te ligo. Acho que temos muita coisa pra conversar. O que foi? Não foi? Você achou? Ah, meu Deus. E o meu pai, que tava numa conversa com a Tônia que não acabava mais? Eu vi, ele tava animadíssimo. É? E ela também, bem que gostou. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que a Olivia já devia ter contado pra ele que a Tônia tá tendo um caso com o Silvio, sabia? Pra quê? Ah, sei lá, pra evitar algum constrangimento. Meu pai é meio puritano, entendeu? É careta. Não vai gostar quando eu ver essa história, não. Oi, 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 oi. 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 Finalmente. Ei, filho. Oi. Eu sabia que você tava em casa. Cheguei faz meia hora. O que que houve? A Marina te expulsou da casa dela? Não. Eu que eu devia vir pra cá. Eu tava enfiado lá na casa dela há muitos dias. É bom aparecer de vez em quando mesmo, porque daqui a pouco eu vou alugar o teu quarto pra alguém. Bom, gente, eu vou tomar um banho e vou direto pra cama. Como é que tava a exposição? Ah, bonita. Bonita mesmo, filho. Aliás, você precisa aparecer lá pra ver. Claro que eu vou. A Marina quer ver também. Escuta, vocês foram ver o Bira? Fomos. Ele tá legal. Acho que ele vai ter alta essa semana. Mas vamos ver se ele não tem outra recaída. Não, mas nem fala. Não. Deus me livre. Acho que se ele tem outra recaída daquela, coitada da Marina morre. É. Bom, você conversa aí com a sua mãe, porque eu vou dormir, tá bom? Boa noite. E escuta, não demora, porque hoje eu tô meio carente. Tá bom, né? É, aproveita, hein? Boa noite, pai. Tchau, filhão.